Olá, meu amigo e minha amiga, neste programa que é Cidadania é Você, as coisas do seu, do nosso interesse e que exigem que a gente participe. Não que apenas fiquemos olhando de longe, geralmente criticando, mas a gente realmente estando junto para saber por que algum assunto não está sendo resolvido, elogiar ou criticar quando é o caso. Hoje eu quero falar com você sobre um problema que está afetando ou levantando críticas de muitas e muitas pessoas. Essa notícia já sai quase todos os dias nos jornais. É difícil a gente estar num bate-papo, numa rodinha de amigos, em que esse mesmo assunto não apareça. São os buracos. Os buracos no asfalto em Sorocaba. Sorocaba é uma cidade em que a maioria das ruas, não todas, ainda temos pelo menos umas 200 ruas, geralmente em descida, em aclive, que não estão pavimentadas. Precisam sê-lo. Nós já conseguimos aprovar algumas leis recentemente para favorecer financeiramente a pavimentação dessas ruas que ficaram por último, porque exigem não só a capa do asfalto, mas também a colocação por baixo da tubulação de drenagem, do escoamento das águas de chuva. Isto custa dinheiro. A notícia para encerrar esta parte é que nós conseguimos agora isentar, liberar o morador dessa rua, aquele que colabora com uma parte do pagamento, do custo desses tubos que ficam embaixo da terra. Portanto, a pavimentação, a partir deste ano, vai ter um custo um pouco mais baixo do que tinha antes. É o momento para que a vizinhança se cotize, pague a parte dela e a prefeitura faça o resto, para a gente conseguir viver numa cidade daqui a pouco tempo que tenha 100% das ruas asfaltadas. Isto não é tão difícil, porque os novos loteamentos, eles passaram a ter a obrigação de entregar, quando vendem os lotes, as ruas, todas as ruas desse novo loteamento já asfaltadas. Portanto, se a gente considerar que as novas já chegarão asfaltadas, sobram somente as antigas. E as antigas são esses casos que aos poucos têm que ser resolvidos. Mas o que eu quero dizer é que o asfalto é uma das coisas mais importantes. Todas as famílias que ainda não têm asfalto, o maior sonho delas é que o asfalto aconteça. É necessário algum sacrifício, mas é possível. Entretanto, há outra questão. E depois que a rua já é asfaltada, a quem cabe a manutenção? E o pagamento dessa manutenção de um asfalto que já foi feito uma vez. Não importa se tenha sido feito o ano passado, há 5, 10 ou 20 anos. O que a lei manda, e isso é importante que eu diga para que você ajude a fiscalizar. A lei diz que, depois que a prefeitura, provavelmente pedindo a contribuição dos moradores da vizinhança, consegue asfaltar uma rua, a manutenção é da prefeitura. Ou seja, a lei não permite que a prefeitura venha depois de alguns anos pedindo mais dinheiro para fazer o recape ou o conserto daquela rua. Não. Claro que isso custa. Mas aí é o orçamento da cidade, esse que vem da somatória de todos os impostos, é o IPTU, é o ICMS, enfim, tudo aquilo que a prefeitura arrecada. Uma parte é para dar manutenção no asfalto de toda a cidade. Mas, infelizmente, nós temos observado nesses últimos tempos, últimos meses, que a prefeitura e as empreiteiras contratadas não estiveram fazendo essa manutenção. E há um problema muito grave, não só o buraco que aparece. É que quando aparece um buraco, tira a camada impermeabilizante do asfalto. O asfalto é impermeável, ou seja, quando chove, se o asfalto existe e está bem acabado, essa água desce para as bocas de lobo e vai embora. Entretanto, quando essa camada superficial, que é o asfalto mesmo, foi arrancada com o tempo, o que acontece? Embaixo dela tem algumas pedras e depois terra. Quando cai chuva, essa água penetra por baixo e vai estragando esse asfalto numa área muito maior do que onde está o tal buraco. Ou seja, o custo que a cidade, que nós todos pagamos, para consertar um buraco que tenha durado semanas ou até meses, é muito, muito maior. Isto, na verdade, é um defeito muito grave de qualquer governo. Não é corrupção, mas com certeza é incompetência administrativa. É a chamada má gestão, o desperdício do dinheiro público. A prefeitura tem que ter uma equipe que tenha contato ou atenda as reclamações de toda a população, venham elas pela internet, por telefone, por cartas, pelo 156. Apareceu um buraco, pequeno ainda, mas que já está incomodando aquela vizinhança. Uma vez que o cidadão alerte, avise a prefeitura, no dia seguinte ou na semana seguinte, no mais tardar, já tem que ir uma equipe da prefeitura ou de empresa contratada para resolver aquele buraco. Se não, dali a um tempo, fora já tem incomodado, aborrecido tanto a vizinhança, o custo para a reparação desse buraco vai ser muito, muito maior. Com certeza. Ruas inteiras. E Sorocaba é uma cidade montanhosa. O que significa que um pequeno buraco, algumas vezes, quando ele aumenta, acaba solapando todo um asfalto dali para baixo. É isso que nós temos que evitar. Temos que fiscalizar, reclamar e esperar que a prefeitura, aliás, qualquer prefeito que esteja no cargo, fomos nós que escolhemos. Muitas vezes ele não é culpado, ele é apenas incompetente. Neste momento, é preciso a gente perceber, por um outro lado, que começa um novo governo. Esse novo governo está aí há poucos meses. E a desculpa que eles têm dado, eu creio que, até agora, é crível. A gente tem que aceitar. Eles receberam uma administração anterior que, infelizmente, esqueceu-se, ou por falta da competência dela, não renovou o contrato que a prefeitura mantinha e continuará fazendo isso com as empreiteiras da pavimentação. Só que essas empreiteiras, mesmo fazendo um bom trabalho, elas existem para ganhar dinheiro. Tem que ser o lucro justo, mas elas precisam de lucro. O governo anterior não renovou o contrato. Deixou que o novo governo assumisse, mas não tivesse um novo contrato. Portanto, não tinha como a empreiteira simplesmente começar fazendo logo no primeiro mês do governo atual. Isso demorou. Agora, conforme o prefeito, que já foi tão criticado, mas explicou, o contrato foi refeito e ele garante que, dentro de poucas semanas, vão correr atrás do prejuízo. Só que esse prejuízo vai ser maior pelo tempo que demorou. Nós esperamos que isso nunca mais aconteça nesse governo e nem no final de um governo. Ainda mais quando o prefeito consegue eleger o seu sucessor. Portanto, não há o que pensar em possível boicote político. Alguém que perdeu a eleição, então, vai prejudicar o futuro prefeito só por interesse político. Neste caso nosso, o prefeito que venceu é continuidade do anterior. Ou seja, não dá para a gente entender. Já que o prejuízo aconteceu, nós temos é que querer uma solução rápida e esperar que não mais aconteça. Mas fique de olho na sua casa, na sua vizinhança, qualquer buraco que apareça pequeno, avise. E depois fiscalize para que seja resolvido. Porque quem paga é você, somos nós. Essa é a cidadania que nós procuramos trazer na mente de todos nós, neste programa, que cidadania é você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho